3, 2, 1, na fãs! E aí pessoal, vou fazer essa corrida aqui. Corrida da Rússia, dentro do fone. Corrida no meu ritmo aí. Daqui a pouco finaliza. Ó um multidão aí. Valeu! 3, 2, 1, na fãs! Vamos embora! Alegria, alegria! Alegria, alegria! Viva de felicidade! Viva de felicidade! Viva de felicidade! Viva de felicidade! O que irmão vai me arrumar! Pô, viva de felicidade! Até de praia, pessoal! C professionally ensinou a próxima. Fui mesmo, pessoal! Quem gosta mais do que Fran, vem comお願い! Viva de felicidade! Corrida de empilha, ó quem tiver interesse dia 5 de fevereiro, corrida de empilha em Tomassa Próxima sétima corrida rústica de transporte, realização por esse ano no final O pessoal não tá chegando, vem pro lado direito, tem água, tem fruta Lugar, décima sétima edição Vamos lá ele Não, lá ele Bruna pequena de bairro, um metro e dez Na casa, eu tô Praia do Forte Bahia Poco, determinação, meu Cristo, a lágrima Salve de palmas a todos, primeiro, segundo e terceiro lugar Aí o pódio é esse É o do ro-ro-ro A ele Salve de palmas aí, gente Parabéns Mais uma corrida Resistou Tá brincando com essas meninas, essas meninas só me dá Terceiro lugar na colocação geral Francisco dos Reis Matos Tá na casa? Aí, Francisco Correu bem Segundo lugar Orlando de Souza Costa Bora, Rolandinho Cola no pódio, meu pivete Primeiro lugar Márcio Barreto Tá na casa? Cadê o Márcio? Olha, eu falei um negócio Terceiro lugar Francisco dos Reis Pode subir no pódio, Francisco Salve de palmas Segundo lugar Orlando de Souza Costa O Alarquiel E o primeiro lugar Márcio Barreto Esse aí é Barril, meu pai Quem vai entregar aqui É o Educador de Capoeira Ele Cavaco Oficial Trago forte Ainda Esse aí é o primeiro de um bíblio Esse aí é o primeiro de um bíblio Você pode Tá ao vivo No estágio de abertura Segundo lugar Pra entregar o Orlando de um aqui Quem vai? E aí, pessoal Graças a Deus E o próximo ano Aqui Acabou o calendário de corrida Pra minha voz Pra treinar em 2023 Graças a Deus Terceiro lugar Aqui na Corrida Hoje Eu tive velho forte Aqui Graças a Deus Consegui Dez anos tentando Dessa vez Consegui Valeu Cuidado